Música Quando eu for me devorar Não me desiste, não entenda Só acredito que estou afetando Por meio instante Mais desiste, não entenda Eu não paguei pra ser feliz Música Quando eu for me devorar Não me desiste, não entenda Eu não sei Música Quando eu for me devorar Quando eu for me devorar Foi o que aconteceu Música Quando eu for me devorar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Que eu vou me devorar Música 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 Sente, tão ausente, nos frutos de coração frio Teu alimento todo inocente, levando a fome pro seu nível Hoje eu não caguei pra ser feliz 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 Mas se eu olhar o que é que é senhora Não vou me deixar pra ele Eu vou me deixar pra ele Eu vou me deixar pra ele